A, vamos sublinhar, a negação da proposição João mora em vacaria e Maria não mora em vacaria é, opa, olha o método dos 50, negação do coletivo E, acabou. Negação do E, primeiro eu interpreto, depois que eu interpreto, eu vejo qual macete eu devo usar usando a técnica R. E a técnica 20 e 80 é para quê? Para a gente fixar e fazer muita questão, assim a gente aprende a interpretar e resolver. Técnica R é o quê, galera? A técnica R vai me falar o que tem que fazer. Negação do E, o que faz? Troca, olha o macete, macetão que eu dou no nosso curso, troca pelo OU e nega tudo, beleza? Troca pelo OU e nega tudo. Então, a frase está, João mora em vacaria, vai ficar assim, olha. Primeira coisa, troca pelo OU, né, que tem o conectivo OU, são cinco conectivos, E, OU, OU, C, então, e C, somente C. Ah, tem a negação também, negação é modificador, inclusive isso a gente colocou no nosso livro, Raciocínio Ótico e Matemática para Concurso SESP-NB, que foi indicado pela revista Exame como um dos dez livros que todo concurseiro deve ler, beleza? Então, troca pelo OU e nega tudo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, trocar pelo OU. E agora eu vou negar tudo, ó. João mora em vacaria, vai ficar João não mora em vacaria, olha que simples. Ou, Maria não mora em vacaria, vai ficar Maria, né, agora? Negar é isso, Maria mora em vacaria. Acabou. É só buscar onde tem. Letra A, tá errado, porque tem o OU, tem que ter o OU. Letra B, tem o OU, vou trocar ideia. Se tiver o OU, nem troca ideia, tá? João não mora em vacaria, ou Maria mora em vacaria. Opa, qual o gabarito? Letra B, marca o V da vitória para a gente detonar na FundaTEC.